Daremos início à palestra que trará a escritórios modelos e a atuação extensionista popular. Gostaria de convidar ao palco a senhora Ana Luísa Guzmão Silva, representante do Emal Trapiche, para apresentar o projeto. Ao final, quem será a nossa mediadora? Será a conselheira federal da Comissão Ensino e Formação, a senhora Josélia da Silva Alves. Vou apresentar agora a senhora Ana Luísa. Ana Luísa é estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, atuando dentro do campo da extensão universitária popular, através do trabalho de assessoria técnica pelo escritório modelo de arquitetura e urbanismo, Trapiche, Emal, UFES. Atualmente, diretora de redação da revista Travessia, revista estudantil de arquitetura e urbanismo. Bem-vinda, Ana Luísa. Você terá 20 minutos de fala. Faltando 5 minutos, nossa equipe vai começar a levantar a plaquinha. Pedimos que as perguntas sejam anotadas para a última parte da nossa tarde. Boa tarde. Já fui apresentada, vou falar um pouquinho sobre os histórios modelos e a extensão universitária popular. E aí, a gente traz essa pergunta de quando a assessoria é extensão. E aí, a gente trouxe essa frase de que a extensão é uma ferramenta essencial para a construção de uma universidade plural, democrática, e deve ser alinhada dos movimentos sociais, apontando o caminho em direção a transformações efetivas da sociedade, que está presente no Manifesto em Defesa de uma Universidade Popular. E aí, a gente entende, assim, dentro da criação dos histórios modelos, que foi uma criação a partir de uma iniciativa da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. E os histórios modelos são inseridos dentro das universidades enquanto atividade extensionista. E aí, a Fenella criou o poema, que é o Programa de Orientação aos Histórios Modelos. E aí, lembrando que a orientação não é necessariamente um regimento. E aí, quando a gente está falando de extensão, pensando em que a gente reforça constantemente que a universidade é construída em cima desse tripé de ensino, pesquisa e extensão, a extensão seria, então, a associação do que a gente tem de ensino com a pesquisa, só que aplicada em conjunto com a comunidade. E aí, para além disso, pensando no trabalho que a gente está exercendo dentro da UFES, a gente tem a associação desse trabalho extensionista com a educação popular. E aí, quando a gente pensa nisso, de que a extensão pode ser esse caminho da democratização dentro das universidades, associada à questão da educação popular, a gente está falando daquele campo em que a gente sempre pensa muito em Paulo Freire, quando a gente vai falar sobre isso, de que eu ou nós, enquanto escritório modelo, quando estamos dentro de alguma comunidade, a gente parte sempre do pressuposto de que eu não educo alguém e alguém não necessariamente me educa, mas nós nos educamos em conjunto na materialidade. E aí seria a base do que seria esse trabalho extensionista popular universitário. E aí a gente trouxe esse esqueminha para poder demonstrar. Aqui é uma tabela que foi retirada do poema para poder exemplificar a diferença em que a gente tem dos laboratórios de extensão convencionais e, precisamente, dos escritórios modelos. E a gente está falando de um protagonismo estudantil maior em cima das iniciativas e dos trabalhos que são feitos dentro dos escritórios modelos. E aqui é uma série de exemplificações disso. Desde gerenciamento de projeto, de organização interna, de financiamento, que a gente acaba tendo um protagonismo estudantil muito maior em cima dessas atividades. E por que atuar com assessoria técnica? Aí é um dado do Observatório de Sergipe, que foi a partir do relatório de déficit habitacional do Brasil da Fundação João Pinheiro, que pega um dado de 2019 e que traz que o déficit habitacional em Aracaju é de 10%. E aí a gente pensa que, às vezes, esses dados em porcentagens, e aí eu falo muito da experiência que a gente tem com comunidades, que os números reais são muito importantes para poder a gente identificar o que isso significa. E aí a gente tem que, em números, 10% do déficit habitacional no estado de Sergipe corresponde a aproximadamente 81 mil domicílios rurais e urbanos, com alguns critérios em cima disso. E aí, pegando muito também, se a gente pensar no que a gente tem discutido nessa semana e do que a gente tem visto desde o início de quarta-feira, como a questão do conceito ainda está muito em disputa. E aí a gente faz isso dentro do trapiche, de entender o que é assistência técnica e o que é assessoria técnica e que tipo de conceito a gente está disputando. E aí a gente traz essa diferenciação de que os trabalhos da assistência técnica, eles são muito pontuais e específicos. E a assessoria técnica, no caso, a assessoria que a gente está desenvolvendo dentro do Zemaus, ela é um projeto continuado e ele é em exercício em conjunto com a comunidade. E aí, parafraseando um companheiro nosso, Luan, do Centro de Defesa Ferreira de Souza, no Piauí, lá eles fizeram um trabalho com a comunidade que eles assessoram. E aí um dos exercícios que foram feitos foi pensar o que é assessoria técnica para essa comunidade. E aí um dos moradores falou que ele entende que a assessoria técnica é também ele, porque não seria só um campo tecnicista, não somos só nós, formados, ou profissionais, estudantes, envolvidos nas mais diversas áreas, mas que a comunidade acaba atuando muito diretamente nesse processo. Então, a assessoria seria esse trabalho continuado e que ele vai muito além de projetos arquitetônicos e urbanísticos, porque a gente também faz muito trabalho de acompanhamento e mobilização popular, e que esse seria o conceito que a gente carrega para si, que seria da assessoria técnica popular. E aí agora eu vou explicar especificamente sobre o EMAL, que eu faço parte, que é o Trapiche. A gente é o Histório-Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFIS. Ele existe desde 2014, passou por uma série de revisões do próprio trabalho em si. A gente é um Histório-Modelo que tem... E aí, como eu falei, o poema é um programa de orientação, mas a gente tem um estatuto próprio, a gente tem um regimento próprio do Trapiche, que é votado em acordo com os membros, ele já foi revisado algumas vezes. E aí a gente acaba tendo, para além das atividades que a gente exerce, uma organização e atividades internas mesmo. Essa organização é dividida em três diretorias. A gente tem diretoria de administração, gerenciamento de projetos e de relações públicas. E, para além disso, a gente tem outros espaços internos, que são espaços de formação e capacitação. Porque a gente entende que, se a gente está falando de trabalhar com comunidade, não dá para a gente poder fazer isso de qualquer forma. E é fundamental que a gente, quanto estudante, consiga fazer esses espaços formativos. E aí é tanto formação no sentido de pesquisa, quanto capacitações, que é mais voltada para exercícios específicos da profissão. E, para além disso, a gente tem a nossa estrutura mesmo. O Trapiche tem os membros, que são estudantes, mas a gente também tem professores orientadores. Atualmente, a gente tem o professor Sérgio, o professor Márcio, o professor Márcio também está compondo essa mesa de hoje. E a gente tem colaboradores externos, que são outros arquitetos que acabam colaborando em algumas atividades que a gente acaba tendo no Trapiche. E aí eu trouxe, para poder exemplificar, três GTs. Porque é isso, a gente separa o trabalho do Trapiche em organização interna e grupos de trabalho. E a esses grupos de trabalho, eu trouxe especificamente esses três, porque quando a gente fala sobre assessoria, a gente fala sobre trabalho em rede. Então, a gente acaba tendo que estar em contato com diversos agentes e diversos atores, e de formas muito diversas. Por exemplo, o GT de Umbaúba. Umbaúba é uma cidade aqui do interior de Sergipe. Ele foi um GT que começou a partir de melhores habitacionais. E aí, com essa questão das melhores habitacionais, surgiu a ideia de que a mobilização popular talvez fosse muito fundamental, a partir de algumas experiências que eles estavam tendo. E aí o reflexo disso foi a construção de oficinas... ...com a finalidade de... ...com a mobilização popular na luta por moradia. Então, essa oficina, especificamente esse projeto, esse GT, ele era uma relação do Trapiche com as DECRAC, que é uma associação de lá, e a CHAM, que é uma assessoria daqui de Sergipe, o CAL e a universidade. Já o GT da Comunidade da Fibre da Prainha, que ele é um GT que está ativo atualmente, é sobre comunidades ribeirinhas, aqui no estado de Sergipe, que ficam localizadas no bairro industrial. Vocês que participaram, conheceram a Dalva, ela participou de outras mesas. A Dalva também é do Motu. O Motu é o que organiza as comunidades que a gente trabalha. E esse GT, especificamente, é um GT muito interessante, porque é aquilo que eu falei do trabalho continuado. A gente tem uma proposta de desenvolvimento de um anteprojeto urbanístico, porque essas pessoas estão ameaçadas de despejo, e aí elas vão ser realocadas, e aí a gente precisou entrar nesse aspecto. Mas, para além disso, a gente tem o envolvimento das relações patrimoniais dentro dessa comunidade. E aí a gente percebe que a assessoria técnica, e eu falo especificamente da área de arquitetura, ela vai muito além do projeto da residência, da edificação ou projeto urbanístico. A gente acaba envolvendo muitas questões. A gente está agora nesse processo da construção de um inventário participativo. E o inventário participativo é um método reconhecido pelo IPHAN de inventariação de bens de uma comunidade, a partir do protagonismo dela mesma, em cima dessa inventariação. Então, a gente percebe que esse campo da assessoria, e aí na arquitetura mesmo, ele acaba sendo muito diverso. E aí, quando eu falo de a gente estar em contato com muitos agentes e muitos atores, não é só no sentido da parceria em si, porque a gente sabe que a gente acaba tendo muitos conflitos em relação a isso. E está envolvido com agentes que corroboram para o conflito em si. Especificamente na comunidade da Fibra da Prainha, a gente está em contato com a SPU, com o Ministério Público, com a DPU, com o pessoal do MOTU, com o IPHAN, com a EMURB, que é um órgão aqui do município. Sobre o GT da Cozinha Solidária, Daniela e Bispo, para quem conhece o trabalho do MTST, o MTST tem esse projeto das Cozinhas Solidárias, e aí uma dessas cozinhas é localizada na cidade de São Cristóvão, que é aqui em Sergipe. E aí a gente tem essa coisa da parceria positiva. A gente tem uma parceria muito positiva com a Prefeitura de São Cristóvão, e aí a partir dessa parceria a gente conseguiu um casarão antigo para poder sediar as atividades da cozinha. Só que aí São Cristóvão é uma cidade histórica, daqui de Sergipe, e aí a gente tem esse processo em conjunto com o IPHAN, de pensar que é um casarão que não é tombado, mas está dentro de um perímetro tombado, e aí existem algumas relações que a gente precisa manter a partir disso. e aí, enfim, tem essas relações, é do MTST, da Prefeitura de São Cristóvão e do IPHAN. Aqui é umas fotos de algumas ações que a gente já teve, porque aqueles GTs são só uma exemplificação, mas a gente acaba tendo vários outros trabalhos. E aí a gente tem a construção do... A gente tem uma relação com a Ilha Mendissá, que é uma ilha aqui também de Sergipe, com a construção de um módulo de bambu, com a Casa de Extensão, que é uma casa de extensão que ela comporta várias atividades extensionistas de vários departamentos na ilha. Tem a campanha do Amon Lava Outra, que foi durante a pandemia, na parceria do MTST com a Habitat. O Movimento a Campus Lá, que é aquela história de que não há só trabalhos no sentido projetuais, mas que a gente precisa fazer esses espaços de formação. E a gente entende a importância da extensão universitária nesse sentido. Então, foi um movimento, foi uma atividade desenvolvida dentro dos espaços acadêmicos, pelo Trapiche, pelo Centro Acadêmico, nesse sentido de formação mesmo. A gente fez capacitação em projeto de restauro em Araçuaí, e aí eu quero puxar muito uma parte para isso, que foi muito interessante, no sentido de que a gente sabe da assessoria técnica, a gente entende que a gente trabalha com as comunidades, mas que não dá para a gente poder fazer isso sem formação. E, às vezes, a gente carece disso em alguns espaços de ensino, e aí eu sinto muito a importância disso na extensão universitária. E aí, essa capacitação especificamente foi muito bacana para a gente poder ir para um canteiro de obra aberto, especificamente um canteiro de obra de restauro, na cidade de Araçuaí, envolvendo um histórico de um quilombo e de outras pessoas que estavam em relação com esse casarão, e ter essa coisa da atividade prática, que às vezes eu sinto que é o que falta muito para a gente quanto arquiteto, especificamente estudantes. E também, uma das grandes atividades que a gente fez foi o estudo de viabilidade desenvolvido para a ocupação João Mungu, que é uma ocupação do MLB aqui no estado de Sergipe, aqui em Aracaju, que visava a ocupação de áreas centrais. E aí, o Trapiche desenvolveu todo esse estudo de viabilidade, não só para o prédio que estava sendo ocupado na época, mas para outros prédios no centro, provando que dá sim para poder fazer a habitação social e dá sim para essas pessoas ocuparem as regiões centrais de Aracaju. Aqui é mostrando um pouco das parcerias que a gente tem, aí eu falo de parcerias mesmo, que a gente tem hoje em dia e que trabalham com a gente em GTs ou em outras coisas específicas, que a gente tem a XAM, e aí a XAM é muito interessante se falar, porque se a gente pensa que a extensão universitária é a porta de entrada para o caminho da assessoria, a XAM é a exemplificação disso, porque a XAM nasceu a partir de estudantes que eram anteriormente do Trapiche, e aí se formaram e conseguiram construir a assessoria. A gente também participa da rede de assessoria técnica popular do Nordeste, o Trapiche é uma das assessorias que fazem parte da rede, em conjunto com outras assessorias, e aqui são várias outras entidades, de movimentos sociais, organizações, que a gente acaba tendo parceria nos nossos trabalhos. E aqui para finalizar, é só um pouco da relação mesmo, do que a gente entende que é esse trabalho do Trapiche. Acreditamos que é possível transformar a cidade para o bem comum e para a justiça social por meio da mobilização popular, trabalhando assim, em parceria com movimentos sociais e comunidades locais, para gerar soluções arquitetônicas e urbanas que atendam às necessidades reais das pessoas, e promovam a inclusão social e a qualidade de vida através de um processo efetivamente participativo. E é isso. Muito obrigada.